Na Autoescola Devanussi você encontra a maior estrutura de carros, motos, ônibus e simuladores da região. Com aulas teóricas e práticas com professores certificados que vão te ensinar todos os processos pra você começar a dirigir. Vem agora mesmo e solicite o seu orçamento. Autoescola Devanussi. Há mais de 35 anos oferecendo o melhor. A espera foi longa, mas esse dia finalmente chegou. Sem a presença do governador João Dória, a prefeita de Francisco Morato, Renata Senni, entregou as escadas rolantes para a população. Nós precisamos ter a garantia que todas as certidões técnicas estariam prontas no dia de hoje. Tá entregue, né secretário? Todas as certidões estão em ordem, tem garantias. É uma máquina importante pra cidade e a gente queria ter a certeza que estaria pronta. O governador, isso não é uma inauguração, é uma entrega técnica, porque nós fazemos questão que o governador venha inaugurar com a população de Francisco Morato esse importante equipamento. Então, tudo tem seu tempo, hora boa, a população tá aí, a gente fica muito feliz. Olha, uma obra importante pra Morato, a prefeita trabalhou muito pra que dê certo, o governo do estado fazendo os investimentos. E assim que pronta, o governador determinou. Eu quero que a população utilize isso imediatamente. Então, sem inauguração hoje, a entrega técnica, o governador vai vir, mas isso já é do povo de Francisco Morato, que a partir de hoje pode utilizar essa acessibilidade fundamental, dando sobretudo mais dignidade à população. As obras da escada foram finalizadas com a instalação de alguns vidros no último dia 11 de agosto. E muitas pessoas queriam a inauguração o quanto antes. Você acha que a população vai ficar feliz agora com esse resultado? Porque viu a escada rolante pronta, você falou que tinha que esperar a agenda do governador, e agora vai ser entregue pra população? Você vai perceber nos olhos das pessoas, das crianças, das mulheres, dos idosos. É uma felicidade, toda conquista, todo progresso traz felicidade. Eu tenho certeza que a população vai amar, vai cuidar e vai respeitar. Lojas Dom Paco, sempre o melhor pra você. Essas escadas aqui, elas são projetadas pra ter uma carga bastante alta de pessoas, né? Pelo que é o fluxo aqui do terminal pra estação, elas são feitas pra suportar todo esse tipo de fluxo, e elas também são mais robustas, né? A estrutura delas é de inox, né? Geralmente, feita de vidro, pra ela ter realmente uma durabilidade muito maior. Sensores de presença, pra economizar energia na escada, economia. Ela tem todo... Ela entra em baixa velocidade quando não tá sendo utilizada. Quem passa todo dia pelo terminal ficou muito feliz com esse novo equipamento. Ah, eu achei maravilhosa. Ajudar as pessoas que têm de idade, deficiência, vai ajudar bastante. Ah, vai ajudar bastante, né? Porque tem muita gente que sobe aqui, principalmente os idosos, né? Mas chegou uma hora bem-vinda, sempre é bem-vindo, né? Você achou que demorou essa espera? Ah, foi um tempo adequado. Segundo a prefeita, o governador João Dória ainda virá em Morato para conhecer as escadas. Eu sei que o governador tá ansioso pra vir, a gente vai dizer a agenda dele, né, secretário? Mas tem outros agentes envolvidos, o doutor Pedro, o Moro, o secretário Baldi, o Vinholi, que foi fundamental, o Fumef, então a gente tá muito feliz com o resultado. Parceria, governo de estado e prefeitura, projetos assertivos, e deu resultado, graças a Deus. Perfumaria G, aqui você encontra todos os produtos para cuidar de você e da sua beleza no seu dia a dia. Confira a nossa loja e se surpreenda com a maior variedade de produtos da região. Nas lojas Dom Paco e Francisco Morato, você encontra de tudo em moda, móveis, eletroeletrônicos e muito mais. Tudo com condições especiais de pagamento. Venha conferir e aproveite! Tchau, tchau!